Salve meus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez é com o deck do mago, isso mesmo, aí as pessoas aí estavam me perguntando Fábio, o deck do mago ainda continua forte no PVP? Eu resolvi aí, tá modificando um pouco o nosso deck de mago antigo Que a gente jogava com 10 promoções da 3 estrelas, a gente tinha maga nele Então, hoje em dia é um pouco complicado você depender dessa habilidade Mas eu fiz esse deck aqui de uma maneira que ele tá bem consistente É, como vocês podem ver aqui, eu tenho 3 pequena maga negra E tenho aqui os 3 legião para dar suporte pra ela Eu coloquei também as 3 videntes cristal E o que é que a gente faz com esse deck aqui? Eu tô usando esse mago negro aqui que a gente ganhou lá, né? Mas se você tem outro mago negro, não tem problema, isso aqui é só estética mesmo É, como é que faz? Essa cartazinha aqui é uma carta suporte pra pequena maga negra Se você não tem, procura ter essa carta que ela vai ser importante nesse deck Eu tô utilizando aí, 2 círculos do mago Então, a gente vetou aquelas bagas que a gente tinha e colocou o círculo do bago Eu ainda tô utilizando das promoções aí E ela vai servir se a gente pegar de mão logo aqui uma vigilância do campeão Eu vou tá fazendo algumas gameplay aí pra vocês verem, beleza? Eu não vou gravar replay Eu vou tá jogando aqui agora ao vivo E vou tá mostrando a vocês aí como o deck tá eficiente Desde já, se você gostar desse deck aí Deixa aquele like pra fortalecer o canal pra gente bater nossa meta Se também não é inscrito no canal, clica no botãozinho embaixo e se inscreve, beleza? Então vamos lá, vamos que vamos Vamos lá, seus lindos Vamos jogar aqui um PVPzinho aqui Vamos ver se o deck aí é eficiente ou não Se o deck dá pra se ganhar ou não A gente tá jogando aqui no Rei dos Jogos, beleza? É aquele tipo de coisa Com o nerf das habilidades aí que a Konami fez aí dos irmãos Paradox Infelizmente o deck do mago ele sofreu um pouco Mas não quer dizer que vocês não possam brincar um pouco com ele Não é aquele deck, gente, que eu acredito que vocês vão pegar e chegar no Rei dos Jogos, beleza? É um deck que vocês podem adaptar, podem brincar Talvez consiga chegar em um lendário aí da vida, beleza? Eu gosto de deck de mago Então por isso que eu resolvi estar trazendo esse deck pra vocês Vou estar trazendo um deck novo também com a habilidade do Melrick logo atrás de você E a habilidade de escavar Só falta eu pegar essa habilidade pra poder estar trazendo aí, valeu? Então vamos lá, tiro limpas na área, band de skate aí Deixa nos comentários qual deck vocês querem ver aí Que eu também posso estar trazendo aí Vamos lá Qual será o deck dele? Ele tá com a esteira do renunciado Será que o deck dele vai ser de renunciado? Não sei Olha, a nossa mão veio excelente A mão veio pra gente utilizar a habilidade dos irmãos paradoxes Só que a gente não vai precisar usar a habilidade dos irmãos paradoxes Tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? Nossa, cara A mão veio muito excelente Foi muita sorte Viu uma mão dessa, viu gente? Foi muita sorte uma mão dessa aqui agora Nossa Olha que mão excelente, cara Olha que mão excelente, cara Chururipa show Mão muito boa Muito boa Muito boa Vamos pegar aqui o mago negro A gente não precisava, né? A gente tá com duas pedras, sabe? Aqui Caraca Nossa Que espetáculo Quem diria a gente vir com a mão assim logo de início, cara? Isso aqui é um milhão isso acontecer, gente Não é normal Não é normal Pode ter certeza Isso aqui não é normal Vamos lá Vamos tentar finalizar ele Simples assim Vou bater com a maguinha aqui Beleza Ele tava com o deck do couveiro, rapaz Olha isso Ele tava com o deck do couveiro Caramba Se ele não tiver agora um curibol na mão aí Ele já foi Mas nossa mão veio fenomenal Caraca Olha isso, rapaz Não deu nem pro cara respirar Que partida excelente Não acredito que toda vez Vocês vão pegar uma mão dessa Porque não é fácil assim, beleza? Vamos lá Vamos jogar outras partidas Vamos lá Vá pute, vupte Vamos lá Voltamos aqui Agora a gente pegou um xingling aqui Será que a mão vai vir? Olha, com o bando de que de novo Será que é a mesma pessoa Que a gente acabou de ganhar rápido assim? Não sei Pode ser, né? Porque eu fiquei apertando o botão rapidinho aqui Ó Se for o mesmo aqui A gente sabe que o cara tá com o couveiro Não, não é a mesma pessoa O cara tá com a esteira diferente Pelo menos eu acho que não é, né? Olha, dessa vez aqui Já foi um pouquinho diferente Eu também já vou jogar um pouco diferente Eu vou descer nosso vidente aí Beleza? Vocês podem ver aí Que até agora a gente não usou a habilidade, né, gente? Ó Eu não sei se o sol tá um pouco alto Mas deixa eu abaixar um pouquinho aí Ó Ixi, rapaz Ele tá com o deck aí do Alface Tá com o deck da Natura A gente pode perder agora também, ó Vá pute, vupte, né? É Se ele tiver agora com a outra aí, ó Da mesma maneira que a gente ganhou A gente também vai perder Cara, inédito, véi Olha isso É, perdeu Perdeu, tiozão Sinto e chora Beleza A gente pegou aqui Com a certeza, né? A gente perdeu Dá 2.200 mais 1.900 4.100 É É É a lei do retorno, rapaz A lei do retorno Mas isso aí Senta o like Senta o dedo no like Vamos lá Vamos pra outra partida aqui E é nóis Vamos lá Vamos lá Agora a gente pegou o Free To Himi Não sei quem é Mas Agora esse aí tá com o Setokaiba Pode ser também O deck de Natura Também A galerinha joga com o Setokaiba Com o deck de Natura Pode ser deck de dragão Pode ser, afinal de contas Qualquer deck, né? Rapaz, eu tô com alergia agora aqui No nariz Com vontade de espirrar Com vontade de dar aquele atixinho gostoso Hum, beleza A mão Tá boa Valei Saúde, gente Desculpa É, tava com vontade Realmente de espirrar aí Eita, desculpa Desculpa Lembro lá de chulipa na área Rapaz Eita, manhinha Olha isso Eita Legal Uh Olha, tá com o deck de zumbi Uh Ai, negona Olha o cabelo grande Vamos lá Vamos lá Eita, rapaz Ó, a mão não tá ruim A mão não tá ruim Beleza, é uma vigilância legal A mão, ela tá boa A mão, ela tá boa Eu vou botar você Olha Eu tenho duas jogadas pra fazer Eu tenho uma vigilância aqui E tenho também aqui, ó Nosso círculo do mago Gente A jogada que eu vou fazer agora aqui É um jogado arriscada Valeu Uma jogada bem arriscada Eu vou fazer o que? Eu vou usar minha despromoção Pra puxar o nosso mago negro Simples assim Não vou atacar ele Não pretendo atacar ele Beleza? Pra nossa vigilância Da conta Do recado Então vamos lá Eu espero que ele não tenha Não esteja com o monstro Muito forte na mão E use agressivo lá Também Ele vai poder Com o Kazuki lá, né Vai poder botar esse monstro aqui Pro ladinho E descer algum monstro lá É o que ele vai fazer É Eu espero que não seja Nada de tão grave Valeu? Ó Ele até agora não fez Mas ele provavelmente vai fazer Fez agora Vai botar de ladinho De bandinha Ó Pau E vai descer alguma coisa Vamos ver o que ele vai descer Vamos lá Beleza Esse card aí É ordinário Esse card aí Não é legal Eu vou Vou ativar aqui O efeito Nossa vigilância Senão a gente ia se dar de mal É Tem um problema agora Se ele tiver um controle lá agora A gente tomou no Zé Né Eu espero que ele não tenha um controle lá agora Vamos lá Esse carinha aqui é zumbi Isso Ele deve ter um Um super impulso Véi É A gente arriscou Né Eu arrisquei Eu arrisquei demais Arrisquei demais Não quer dizer que ainda está perdido Não Ainda não está perdido Foi um risco Foi um risco Um risco Correto Talvez sim Talvez não Mas foi um risco Beleza Vamos lá Vamos botar aqui Nossa legião Vamos puxar aqui Nossa maguinha Né Vamos tributar ela Beleza A gente não poderia deixar Aquele carinha bater Aquele carinha tem um efeito Terrível Né Vamos puxar aqui você E vamos pegar Ele do cemitério Mesmo Outro nosso Não sei agora Cara Eu não vou pegar do cemitério Não vou pegar do nosso deck Para esvaziar um pouco O nosso deck Né Eu não vou pegar do cemitério Não Acho que não há necessidade De pegar do cemitério É Vamos agora Atacar ele E aí a gente vai poder utilizar O círculo do mago É Eu não acredito que ele tenha Um monstro de mago lá Né A gente tem aqui bastante Vamos trazer a outra Vamos lá Tirupitas na área Vamos lá Espero que ele não Não desça um monstro Muito forte lá agora Espero que não Vamos ver Olha Ele vai trazer Espero que ele não tenha Um dragão zumbi né Se ele tiver um dragão zumbi Isso não vai ser legal Não Não tinha Tinha outro cardinho comum Beleza Ele fez isso Para trazer o kazuki lá Tranquilo Ele jogou bem Ele jogou bem Ele joga correto Ele joga direitinho A partida está bem equilibrada Vixe Três de sangue ruim A partida está bem equilibrada Está bem gostosa Beleza Não está uma partida ruim Está uma partida Eu estou Estou gostando de jogar Vamos lá É aquela coisa O deck do mago Por mais que ele Tenha sido nerfado Sempre é um deck gostoso Se jogar Vocês podem adaptar A maneira de vocês Vocês podem criar Novas coisas Para se fazer Vamos lá Vamos ver o que a gente vai achar Nossa Olha isso Que lindo Se você controla Um monstro Pequena maga negra Destrua todos os monstros Com a face para cima Que seu oponente controla Então isso quer dizer Se ele pegar depois Qualquer monstro Bota qualquer monstro Que vai dar problema Para a gente A gente usa Essa carta aqui Essa carta vai ser Muito importante para a gente Mas muito importante mesmo Vamos descer Aqui nossa vidente Vamos descer o sarrafo Nele lá agora Vamos lá Olha o Kazuki lá Beleza Ele pode descer o sangue ruim Mas não vai ser legal Para ele descer o sangue ruim Não vai ser legal Para ele descer o sangue ruim Essa é a minha opinião Vamos ver Não Ele não desceu o sangue ruim Ele desceu outro carinha lá Beleza Só para não ficar Recebendo o dano Vamos lá Ele está se defendendo Quando pode Não sei como vai estar O resto do deck dele Mas ele está se defendendo Como pode Beleza Ele agora não pegou nada Beleza A gente pegou aqui Legião Tranquilo Eu vou fazer o seguinte Eu vou virar aqui No meu vidente Vamos lá Círculo do mago E pedra do sábio Beleza Vamos pegar a pedra do sábio Tirolipas na área Tirolipas show Vamos lá É Agora É Eu vou fazer o seguinte Eu não vou deixar Meu vidente aí exposto Eu esqueci gente Eu peguei a pedra do sábio Mas eu só tenho dois Dois magos negros Então minha pedra do sábio Aqui ela não funciona Beleza Ela não vai funcionar Eu vou ter que Para combar com ela Eu vou ter que Arrumar uma maneira De descer meu legião Para puxar o meu Mago do cemitério Lembra que eu não puxei ele Do cemitério Eu preferi puxar Aqui no meu cava Para poder escavar logo o cava Então eu fiz isso E acabei agora Esquecendo e pegando Minha pedra do sábio Poderia ter pego lá O círculo do mago Foi um relapso aí Mas tudo bem Eu acho que Ele não vai se defender Deixa eu só Não peraí Caso de batalha não Deixa eu só descer Essa cartinha aqui Virada para baixo Só para blefar Caso ele tenha um curiba na mão Mas eu acho que não Ele tem um sangue ruim lá A outra carta Eu não sei o que é Ele não tem um curiba Beleza Tirupitas Ganhamos um deck de zumbi Um deck de zumbi É um deck meta Um deck forte Um deck que pega Rei dos jogos E ganhamos aí Então esse é o deck Do maguinho aí A gente deu para mostrar Para vocês aí Realmente como funciona Então não esquece De deixar aquele like Se você gostou Do conteúdo do canal Se também ainda não é inscrito Clica no botãozinho Aí embaixo gente E se inscreve E vem fazer parte Da nossa live Fazemos live Todos os dias Beleza Então um beijo Na teta esquerda Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau